Olá, no ar notícias do dia. E hoje, durante a sessão representativa, servidores do postão 24 horas estiveram no plenário e ocuparam um espaço na tribuna para manifestar a sua indignação e alguns detalhes em relação ao descaso com a saúde pública. Acompanhe. A questão da saúde pública voltou a ser tema de debate no plenário do Legislativo Caxiense essa terça-feira, durante a sessão representativa. A diretora do SintiServe ocupou a tribuna da Câmara Municipal para denunciar a situação do pronto atendimento 24 horas. A gente trouxe, eu trouxe novamente algumas imagens do PA 24 horas para mostrar, para ilustrar que o PA vem sofrendo há algum tempo já o sucateamento, a falta de investimento, né, por parte da gestão pública de Caxias. Mas agora, pelo jeito, ele encontrou, o PA encontrou o seu algóso, o seu carrasco, o que vai dar fim nele definitivamente, pelo que a gente tem entendido pelos movimentos dessa gestão. O espaço foi cedido conforme um acordo de líderes de bancada. E na sequência, após essa manifestação dos representantes do postão 24 horas, os vereadores votaram o requerimento de autoria do vereador Adilode Domênico, que solicita explicações a respeito da codeca. Veja todos os detalhes. O objetivo do documento aprovado pelo Legislativo é ter informações e mais detalhes sobre as decisões do Conselho de Administração da Codeca. O vereador Adilode Domênico, autor do requerimento, requisita atas de todas as reuniões do Conselho de Administração da Codeca, deliberações da empresa Balancetes Contábil de dezembro de 2017 e o resultado financeiro total do ano passado. Vem por meio deste apresentar o presente pedido de informações à Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, Codeca. Considerando a situação econômica financeira de risco na qual a companhia se encontra, tendo em vista as tomadas de decisões do Conselho de Administração da empresa, requer documentos com informações do ano de 2007 acerca de, primeiro, ata de todas as reuniões do Conselho de Administração da Codeca do ano de 2017. Nós estamos falando, evidentemente. Segundo, deliberações realizadas pela empresa no referido ano, balancete contábil referente ao mês de dezembro de 2017 e resultado financeiro total referente ao período de janeiro a dezembro de 2017. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Executivo tem 30 dias para enviar as respostas ao Legislativo. Você deve estar estranhando, né? Eu sentada aqui ao ar livre, mas essa é a intenção de chamar a atenção para todos vocês, porque a partir de hoje você tem mais um canal de acesso aqui com a Câmara Municipal. Foi transmitido via Facebook a sessão representativa dessa terça-feira. Veja todos os detalhes. Foi em caráter de teste, mas já surtiu efeito. A sessão representativa dessa terça foi transmitida via Face Live. Durante 1 hora e 32 minutos, as pessoas que acessaram a página do Facebook da Câmara Municipal puderam assistir todas as manifestações e votação em tempo real. Nesse período, ocorreram mais de 1.299 visualizações, 40 curtidas, 32 comentários, 24 compartilhamentos, alcançando mais de 4 mil pessoas. Na próxima terça-feira, haverá mais uma transmissão ainda em caráter experimental, para que no dia 1º de fevereiro, abertura do ano legislativo, essa ferramenta já esteja integrada e seja mais um meio de comunicação da comunidade com o Legislativo. E o Notícias do Dia fica por aqui. A gente se vê terça-feira que vem, a partir das 8h30 da manhã, ao vivo com a transmissão da sessão representativa. Até lá!